Eu tenho karaokê, entendeu? Aqui no Bar do Gogó. E as pessoas que vêm aqui, que gostam de cantar uma melodia melodiosa, eu sempre faço um desafio. Essa pessoa tem coragem de me enfrentar. Eita, é mesmo? É. E assim, tu é meu camarada, meu fechamento, mas eu queria ver se tu tem coragem, parceiro. Tem um embate entre nós aí? Vambora, vambora. Tem coragem? Tem coragem? Encarar você é difícil, mas vambora. Já estamos aqui, pô. Vamos ver o microfone, por favor. Bora! Obrigado. Ele tá com fã clube agora, é ele. Peraí, como é? Dois pra trazer microfone? Porque um só não trouxe dois microfones. É Paulinho e o Gogó dando emprego pra rapaziada. É isso aí. É isso aí. Desoneroso, rapaz. Desoneroso. Dá um beijo, dá um beijo aqui, dá um beijo aqui. Dá um beijo. Vai lá, puxa aí, puxa aí. Me dá qualquer tom se tu for homem. Quero de novo com você. Me abraçar com gosto, corpo, alma e coração. Venero demais o meu prazer. Controlo o calendário sem utilizar as mãos. Amor, vou esperar pra ter no seu prazer. Seu corpo é mais quente que o sol. Eu vivo. É um passeio, vai. Depilho de jogar futebol. Bora! Salabe, salabe... Vem embora, vem bem ganhar ele! Valeu, valeu! Quero saber quem é que mandou melhor. Ô, Escovinha, por favor, faça sua avaliação. Bochecha, né? É, bochecha. Achei, achei... Achei desafinado. Eu acho que o Tom foi outro. Entendi. É, tente voltar pro samba. Tá de sacanagem, né, irmão? Gogol, é... Você, você, você me arrasa. Ah, você... Você me arrasa nos talentos. Você me arrasa. Você me arrasa. E faz 8,5. A quê? E pra ele? Você pela sua disponibilidade, por sua proatividade... 2,3. É justo! Quando você começou... Será que você lembra, tem a memória na tua cabeça, no teu pensamento, que você começou a cantar, as pessoas pararam pra te ouvir e aquela animação toda? Acho que no período que eu me tornei camelô, né? Trabalhava ali na Rua do Ouvidor, no centro. Comecei vendendo picolé, né? Ô, picolé, coco, maracujá, banana, uva... E aí, depois, eu migrei vendendo mariola e amendoim. Amendoim confeitado, assim. Então, já trabalhava com a voz ali. E, de alguma forma, a gente tinha que criar algumas musiquinhas, né? Pra poder chamar a atenção da clientela e tal. A clientela, né? Diferencial, diferencial, né? Exatamente. E ali, eu comecei a entender que, pô, né? A voz poderia me sustentar de uma outra forma. Ali já era o primeiro emprego, trabalhando com a voz. E aí, depois, eu participei de festival com o Claudinho, em 1992. E ganhamos, né? Com o rap que eu escrevi, que é o rap do Salgueiro. Olê! Olá! Salgueiro, vem com o Piraí, a força vai chegar aí, hein? Eu quero ver a bala, sacudir a massa, arrepiar, agitar o mundo. Ô, maniera, maniera. E tu? E tu? E tu? E tu?